Música Olá, cai o número de pessoas que passam fome no mundo. Os dados são da FAO, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Aqui houve redução e o Brasil saiu do mapa mundial da fome. A insegurança alimentar atinge hoje 3,4 milhões de brasileiros, ou seja, menos de 2% da população. No NBR Entrevista recebemos Arnoldo de Campos. Ele é secretário nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Olá, secretário. Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço. Bom, para a gente começar, vamos definir, né? O que a FAO considera fome? Dá para se medir a fome? Enfim. A fome é medida pela FAO, são diversos indicadores, mas que basicamente quer dizer o quê? A pessoa não consome o suficiente para desenvolver de forma saudável. Não é necessariamente ela nunca come, ela come menos do que ela precisa. Então, você mede as pessoas que comem menos do que elas precisam. É uma alimentação insuficiente. Por isso, ela está em estado de insegurança alimentar. E aí, as populações são avaliadas a partir desse requisito. Bom, e a partir disso, qual é a relação entre fome e extrema pobreza, pobreza? Olha, em diversos países, como é o caso do Brasil, nós não tivemos um problema de falta de alimentos. O Brasil é um grande produtor de alimentos, já faz muito tempo. A fome tem muito mais a ver com a falta de renda para adquirir os alimentos. Então, um dos principais componentes da fome é, de fato, a falta de ingressos e recursos para poder adquirir. E, eventualmente, em algumas situações, os países também enfrentam problemas climáticos, catástrofes ambientais que acabam provocando a fome. Um terremoto, como aconteceu no Haiti, por exemplo, desestrutura da economia, uma seca muito forte, uma enchente, pode provocar. Então, mas, no geral, é um fenômeno relacionado à renda. E quais os custos da má alimentação, enfim, da fome e da desnutrição? Olha, em geral, as crianças são as mais afetadas. E elas, ao não se alimentarem adequadamente, elas não desenvolvem intelectualmente, elas não conseguem ter a plenitude do seu desenvolvimento físico, elas ficam menores do que a média, a estatura fica menor, ficam mais vulneráveis a doenças, têm menor resistência. Ou seja, há uma série de problemas no desenvolvimento. Se você passa fome na infância, você vai, infelizmente, enfrentar a consequência disso durante toda a vida. Vai ser cobrado mais na frente. Exatamente. Bom, secretário, vamos falar, então, desse relatório da FAO, que destaca a posição do Brasil. Enfim, vocês esperavam esse resultado? Foi uma surpresa para vocês? Olha, todos os anos que a publicação é feita, o Brasil já vinha melhorando. Nós tivemos um desempenho muito bom desde que o estudo começou a ser feito na década de 90. Nós fomos reduzindo, houve uma redução mais intensa em um determinado período, e agora nós chegamos nesse número de 1,7, ou seja, menos de 2%. Isso é um marco para a história do país. O Brasil, realmente, infelizmente, ele era conhecido no mundo como um país da fome. José de Castro, já há mais de 40 anos, disse que fez o mapa da fome no Brasil. E agora isso acabou. A FAO decretou o fim da fome no Brasil como um problema estrutural, ou seja, uma marca, uma característica intrínseca do país. Não é mais essa característica do Brasil. Ao contrário, a FAO não só tirou o Brasil do mapa da fome, como colocou ele como um caso a ser estudado, a ser olhado, a ser observado. O Brasil teve uma estratégia, não foi algo que aconteceu naturalmente. Foi resultado de decisões, de programas, de iniciativas, de muito trabalho do Estado e da sociedade. A sociedade deu um basta. Os governos se comprometeram com essa agenda e os resultados foram sendo obtidos ao longo do tempo. Não é algo também que aconteceu de um ano para o outro. São mais de 20 anos de trabalho para que a gente chegasse onde nós chegamos. E a América Latina e Caribe se destacaram, não é? Essa também é uma característica bem interessante do relatório. O relatório avalia o mundo inteiro e a América Latina e Caribe foi a região que mais reduziu a fome, que conseguiu cumprir com suas metas, passou a ser também uma grande referência. Diversos fatores explicam isso. Lógico, o Brasil é responsável por quase metade do resultado da América Latina e Caribe, por conta do tamanho do país. Mas também a boa relação entre os países, o fato de não haver conflitos. Nós temos na África, na Ásia, muitos conflitos que acabam provocando o aumento da fome. Não é o caso da nossa região. A nossa região é uma região pacífica. E houve um acordo entre os governos também, os diferentes países, que esse tema é um tema importante e vários deles tomaram iniciativas contra a fome. Então, praticamente todos os países da região têm programas de segurança alimentar bem desenvolvidos que acabaram girando esses resultados. Bom, são mais de 800 milhões de pessoas que passam fome no mundo. Nos últimos 20 anos, uma redução de 200 milhões. Enfim, a que se deve isso, a gente trazendo isso para o Brasil? O que o Brasil fez para chegar a esse resultado? O que foi feito? Bom, em primeiro lugar, ter a produção de alimentos. O Brasil é um país que produz alimentos. E nós exportamos os alimentos, mas nós conseguimos aumentar a disponibilidade. O relatório da FAO indica isso, de que há um aumento da disponibilidade de alimentos. E isso tem a ver com o modelo agrícola brasileiro, que convive muito bem, empresariado, rural, produzindo muitas vezes comórdios que são exportados, mas uma agricultura familiar que se fortaleceu, que foi apoiada, que tem políticas públicas, e produz mais e produz de forma diversificada e está presente em todo o território. Disponibilidade é um elemento. Renda. Então, o Brasil hoje é um país que tem emprego, que aumentou o índice de formalização do trabalho. As pessoas têm carteira assinada e isso protege as pessoas. As políticas de transferência de renda foram fundamentais, como é o caso do programa Bolsa Família, que permitiram as pessoas terem acesso comprando alimento. E programas que disponibilizam alimentos. O PNAE, por exemplo, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Ele é um programa que atende 43 milhões de estudantes todos os dias com refeições. É uma Argentina inteirinha dentro da escola, com um prato de comida sendo oferecido. Isso foi fundamental também, junto com outros programas, como o Programa de Aquisição de Alimentos, que compra produtos da agricultura familiar e abastece equipamentos de assistência social, abrigos, orfanatos, entidades de assistência. E aí você trabalha os dois lados, né? Você tem que trabalhar, é outro destaque do relatório, é que o Brasil fez uma estratégia intersetorial. Ou seja, não é um ministério, um governo, um município. Não, é uma união de diversas áreas com um planejamento e uma gestão organizada. Então, o Brasil, por exemplo, tem uma Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional. Os 27 estados da federação têm câmaras intersecretarias de segurança alimentar e nutricional. Isso dá gestão à participação da sociedade. Os conselhos de segurança alimentar nacional, que foi recriado em 2003, os conselhos estaduais, os conselhos municipais, ajudam a sociedade a trazer as demandas. Ou seja, é uma série de iniciativas, planejamento, gestão, recursos, prioridade política. A FAO também destaca que, se você não quiser fazer, não adianta, não é algo que ocorre naturalmente. Ou seja, um país, ele precisa organizar uma estratégia. E o Brasil, assim como diversos países no mundo, não é só o Brasil, evidentemente. O Brasil ganhou um destaque pelos resultados que alcançou. Mas os países que alcançaram resultados importantes tiveram estratégias e decisão política de fazer. Agora, esse modelo adotado no Brasil, ele pode ser utilizado em outras realidades, enfim, em outros países, semelhantes às situações do Brasil ou até diferentes? O relatório também diz isso, que o Brasil é um bom caso para ser estudado, é um bom caso para uma cooperação técnica e nós estamos fazendo. O Brasil recebe dezenas de delegações internacionais aqui da América Latina, do Mercosul, da África, da Ásia, até mesmo da Europa. Os países nos visitam para entender como que é o apoio à agricultura familiar, porque quase todo mundo tem agricultura familiar. Como fazer política de crédito, assistência técnica, as compras governamentais chamam muita atenção. As compras da agricultura familiar, o programa de aquisição de alimentos, ou seja, os mecanismos de participação e gestão, os conselhos, as câmaras. Hoje o Brasil realmente já oferece essa tecnologia social para o mundo. Isso está acontecendo e a FAO diz que isso é muito positivo. Secretário, é possível erradicar a fome no Brasil e no mundo? É possível e nós aqui, de uma certa forma, nós já erradicamos. O fato de dizer que erradicou não quer dizer que ninguém passe fome. Quando a gente fala que um país está com pleno emprego, ele é medido com base em um índice. Dizem que tem pleno emprego, país que está com um índice de desemprego menor ou igual a 5%. Então, com a fome não é diferente. Sempre vai ter alguém com um problema. Uma pessoa que é dependente química, de drogas, ela passa fome, ela troca o dinheiro da comida pela droga, o alcoolismo. Então, você sempre vai ter uma parte da população, infelizmente, que vai estar passando essa necessidade alimentar. Agora, do ponto de vista estrutural e do ponto de vista estatístico, você está com menos de 2%. Já permite ao país e a maioria dos países já se declaram livre da fome quando tem índices baixos. E eu acho que, nesse sentido, o mundo pode alcançar. O Brasil alcançou, vários países desenvolvidos alcançaram, países em desenvolvimento alcançaram. Tem muita gente ainda longe disso. Mas o caminho que o Brasil percorreu e outros países percorreram indicam claramente que é possível, sim. Em relação às metas do milênio, o Brasil, então, já fez o seu direito de casa. É, a meta do milênio dizia que o Brasil tinha que reduzir a fome a metade até o ano que vem. E nós já reduzimos bem mais da metade. O nosso índice, por exemplo, em 1990, era de 15%. Nós baixamos em 2002 para 10%. E agora nós dividimos isso por 5%, só com 2%. Então, a redução do Brasil foi muito além daquele compromisso que o Brasil assumiu perante as Nações Unidas. Nós cumprimos a lição de casa aí com uma nota máxima nesse caso aí, com certeza. E o que o Brasil aprendeu com toda essa experiência? Olha, foi uma experiência muito dura, né? Nós, infelizmente, passamos séculos, milhões de brasileiros foram afetados por esse problema. Diversas iniciativas que não deram certo, né? E nós aprendemos que esse não pode ser um assunto tratado por uma corrente, por um grupo, por um partido, por um governo. Ele tem que ser uma decisão da sociedade. Se a sociedade não abraçar isso, se os governos nos diferentes níveis e ao longo do tempo não se comprometerem, você não tem como resolver. Então, o aprendizado do Brasil é que isso é uma luta contínua. Então, nós recebemos avanços, os governos atuais permaneceram e os futuros têm que continuar com essa agenda. É isso que faz com que a estrutura vá se alterando, porque são ações de médio e longo prazo que produzem resultados nessa área. Eu acho que o aprendizado do Brasil é que tem que persistir, tem que continuar, tem que ir aperfeiçoando as políticas públicas e tem que ter participação da sociedade. Acho que essa fórmula nós aprendemos e hoje a gente está exportando esse modelo para outros países. Esse resultado, enfim, esse avanço prepara o Brasil para novos desafios? Sem dúvida. O fato de reduzir não significa que a gente não deva continuar tratando. Nós temos ainda 1,7% da população, 3,4 milhões de pessoas, então a busca ativa. Nós temos que encontrar aqueles que ainda têm o problema e tentar trazê-los para as políticas públicas. E novos problemas. Nós aumentamos a renda, as pessoas têm mais oportunidades. Estão consumindo mais. Estão consumindo mais e pior. A alimentação do brasileiro está piorando, como no mundo inteiro. O novo problema mundial, daqueles que vão saindo da fome, é sobrepeso ou obesidade. Metade da população adulta tem sobrepeso ou obesidade. 30% das crianças têm sobrepeso ou obesidade. Então, alimentos com alto teor de açúcar, alto teor de sódio, alto teor de gordura, ultraprocessados. Então, como inverter essa tendência? Se nós continuarmos assim, nós vamos alcançar os Estados Unidos, que é o país que tem a pior epidemia de sobrepeso ou obesidade, problema de qualidade de vida, as pessoas não conseguem se locomover, não conseguem praticar esportes, tem problemas de saúde. Nós estamos indo nessa direção, precisamos enfrentar esse problema e já estamos com essa agenda em andamento. Tá certo, então, secretário. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço. Ficamos à disposição. Obrigada mais uma vez. Outras informações, então, no site do MDS. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.